E aí internet, beleza com vocês galerinha? Galera, a parada é a seguinte, vamos falar hoje sobre bobina de molinete, qual seria o melhor modelo para pescaria de praia? Vamos para aí! É isso aí galera, voltando então, vamos falar hoje um pouquinho rapidinho sobre bobinas de molinete para pescaria de praia, vocês podem ver o seguinte aqui galera, vamos botar uma coisa meio na ordem aqui, pronto, tá mais ou menos na ordem aqui, acho que assim fica melhor que vocês veem, ah fica assim, pronto, então tá aí ó, vocês podem ver que tem uma bobina mais alta e uma bem baixinha, tá? Isso aqui, essa aqui, essa aqui seria um de molinete long cast, o que seria molinete long cast, galera? É long cast, tá? Ele tem uma bobina alta, então isso ajuda muito no arremesso longo, tá? muito utilizado na pescaria de praia, então pra pescaria de praia galera, sempre procure esses molinetes assim, altos, tá? essas bobinas altas e cônicas, tá? Se você coloca bastante linha ó, ela fica cheinha, tá? Esses aqui são dois modelos diferentes, mas os dois são long cast, as duas são altas, fica bastante linha, tá? E eu sempre recomendo que vocês usem, é, linhas bem finas pra praia, tá bom? E pra praia a linha, quanto mais fina, mais longo vai pro arremesso, tá? Mas você vai usar um arranque, por exemplo, eu tô usando um arranque aqui que tá terminando em 0,50, ok? Então, é, isso aí vai, é, evitar de na hora de você arremessar uma chumbada, por exemplo, de 130, 140 gramas, de arremessar aquela linha fina, a linha fina que eu falo é mais no ano 0,18, 0,22, tá? Se você fizer um arremesso com uma chumbada pesada, vai arrebentar na mesma hora. Então, você vai usar um arranque e vai evitar esse problema, tá? Então, voltando ao assunto aqui das bobinas, ó, usa, é, usem na praia bobinas, pra pesca de praia, bobinas assim, ó, é, que cabem bastante linha, que são altas e cônicas, tá? Essa aqui, por exemplo, a capacidade, ó, por exemplo, se for uma linha 0,40, vai caber 310 metros de linha, então, quer dizer, já dá pra gente fazer um baita arremesso, né, galera? É claro que não vai arremessar 310 metros, mas, você vai ter uma folga muito grande, você vai conseguir fazer um bom, ótimo arremesso, tá? Se você for usar uma linha 0,45, você vai usar, é, vai, vai caber 2,45, né? Só que no meu caso, se fosse eu, eu iria usar uma 0,22 aqui, então, pô, eu vou caberinho até, né? Só que aí, se você não quiser gastar tanta linha, você faz mais ou menos até metade um pezinho com a linha 0,35, embaixo assim, e depois da outra metade pra cá, você usa lá, a tua linha 0,22, tá? É, então, tá aqui, ela fica assim, e a gente faz uma comparação, essa aqui já, já não é um limite long cash, ele não é, ele serve pra praia, mas, tá vendo lá, ele não é long cash, ele não vai fazer aquele arremesso lá fora, tá? Não vai mesmo, ok? O arremesso desse aqui é muito mais longo do que esse aqui, você pode usar a mesma vara, a mesma material, mesmo tudo, a mesma linha 0,22, só que o arremesso desse aqui vai ser infinitamente mais longo do que esse, tá? Esse aqui, então, nem se fala, olha só, alto aqui desse aqui, tá? É, tá até com uma linha grossa pra caramba, esse aqui é de um mulinete Paoli, depois a gente vai falar, um Paoli Rio, ele não é bom pra praia, mas ele é excelente pra certos tipos de pescarei, por exemplo, pra espada, ele é um tratorzão esse mulinete, eu acho ele muito bom, eu tenho esse mulinete há, sei lá, mais de 20 anos, ele é top demais, depois de a gente vai falar sobre isso, tá galera? Então tá aí galera, ó, não use bobinas baixinhas assim, não use bobinas baixinhas assim, use bobinas altas assim, ó, tá? Pra pescaria de praia, tá? Aí você vai falar, pô, mas se eu usar uma bobina assim, uma bobina assim, eu não vou pegar nada, faz, mas você vai pegar de beira, tá? Você não vai fazer aquele arremesso lá fora, quando a gente pesca na praia, a gente gosta de fazer aquela pescaria pra jogar lá fora, claro que tem horas que a gente joga na beira que o peixe dá lá encostado, tá? Aí a gente fica ali na primeira arrebentação, tá? Mas a nossa intenção é jogar lá fora, tá? Na segunda, na terceira arrebentação. Então a gente usa o mulinete Long Pest, ou seja, com essa bobina longa, alta e cônica. Ok galera, então foi esse o vídeo de hoje, é, obrigado mais uma vez por assistir mais um vídeo aqui no canal Pestas e Dicas. Se você gostou do vídeo, eu peço que clique em gostei, aqui no cantinho, gostei, 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 você vai ajudar bastante o canal, tá bom? É, se inscreve no canal aqui, nesse canto aqui, tá? Aí embaixo aqui vai ter um botão vermelho escrito, inscreve, inscrever-se, você clica nele que você vai se inscrever no canal e automaticamente vai receber as novidades, as nossas novidades aí no seu e-mail. Tá bom galera? Então é isso, obrigado mais uma vez por assistir mais um vídeo aqui no canal Pescas e Dicas, então já sabe, se você for pescar na praia, escolha bovinas altas cônicas que são as Longcast, tá? Um forte abraço, até a próxima aí, valeu, fui!